Pô, cara, tá te fazendo bem? Você tá bem com isso? Você tá dormindo bem? Por que não? Aí entra até do que a gente tava falando antes, né? Do canabidiol, CBD. O CBD é o extrato de CBD, que tem se falado muito na mídia. Até agora caiu um pouco porque tá se falando mais de Covid, mas o canabidiol foi liberado pra Anvisa pra duas síndromes epiléticas. Pra Dravet e pra Lennox-Gastaut. Eu não sabia que tinha sido liberado. Foi liberado pra essas duas síndromes apenas. Mas é claro, existem associações e frentes que lutam pra ampliar isso aí. Pra outras coisas, não somente pra epilepsia. Pra medicina do sono, pra insônia, pra dor, dor crônica, pra Parkinson, pra Alzheimer. Então tem uma gama de coisas, de estudos que estão em andamento. Mas pra que nesse momento especificamente liberado oficialmente, pelo menos no Brasil, é pra epilepsia. É, isso eu não entendo. Porque assim, nos Estados Unidos hoje, é super comum. Sim. Califa mesmo. Óleo, é, exatamente. Tipo assim, óleo. Tem bebidas já, os caras tão fazendo tipo drinks, cerveja com extrato. Eu conheço pessoas que passam o óleo quase que diariamente, principalmente por questões de ansiedade. Pessoas que assim, são totalmente contra drogas, não bebem, nada a ver com a outra. Então assim, agora o que eu fico indignado é, a gente tá simplesmente debatendo política. E não ciência, certo? Porque se lá existe, funciona. Existem, com certeza, existem vários estudos lá, não conheço eles, mas comparado, se a gente botar na balança, tipo, o que é o extrato versus o que a gente, o que é liberado aqui hoje e o não liberar isso, eu acho que é, aí é questão política, minha opinião, né? É, não, exato. O meu ponto de vista é o seguinte, quando o paciente usa alguma coisa que a princípio pra mim é mais homeopatia, ou é mais de uma outra linha, eu penso da seguinte forma, se tá fazendo bem pro paciente, por que não? Se tá ajudando, não tá trazendo nenhum risco. Tudo na vida a gente tem que botar numa balança e avaliar risco-benefício. A partir do momento que o risco tá sendo maior que o benefício, cara, sai fora. A partir do momento que o benefício, ele suplementa os riscos, pô, cara, tá te fazendo bem? Você tá bem com isso? Você tá dormindo bem? Por que não? Por que não? Então, assim, a gente tem que abrir um pouco mais a cabeça em alguns aspectos, não tem nada a ver com legalização da maconha, isso é outro assunto, outra esfera. Realmente, o assunto, ele acaba polarizando pra direita e esquerda, mas a gente tem que pensar na ciência, em primeiro lugar, ciência e pesquisa, né? A USP de Ribeirão Preto, inclusive, pô, aqui no Brasil, eles estão estudando muito, principalmente a parte de CBD, que é canabidiol, insônia, insônia e ansiedade. Então, as pessoas confundem mesmo a parte do CBD com o THC, que é o tetra-hidrocannabidiol, que é o que dá a alucinação, a euforia, diferente do CBD, que não vai te dar euforia, ele vai te relaxar, ele vai te deixar tranquilo. Então, CBD é diferente de THC. É, isso é o mais importante, que provavelmente 90%, eu vou jogar um percentual aqui que eu acredito, não entende isso. Por quê? De novo, a informação também existe, o problema como sociedade também, né? O cara lê um tópico de uma notícia, ele não vai ler a notícia. Ele vai falar, ó, dane-se, é isso aqui agora, então... E tu quer me acelerar as pessoas ainda, cara? Exato. É o que desacelerar as pessoas, as pessoas têm que ler a matéria. Esse é o problema de hoje em dia, cara, a galera lê só a rodapé, lê só a manchete e daí repassa no WhatsApp. Toma aquilo como verdade e passa adiante. É assim, como que a gente vai acelerar, galera? Temos que desacelerar, a gente tem que pegar, sentar, refletir sobre aquilo e fazer um autoconhecimento, que eu acho que é essencial, cara. Eu não sou perfeito, não estou aqui falando assim, porra, o cara está se pagando. Não, eu não sou perfeito, tenho meus defeitos, falei, sou ansioso, isso é um trabalho diário e constante, cara, contigo, comigo, qualquer um, cara. Fala, Sapiens, gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha, nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso, valeu!